Olá, boa noite. Está no ar o Boletim em Tempo. Uma família foi presa na zona sul da Catau por envolvimento com o tráfico de drogas. Entre eles estava uma idosa que ajudava o filho a vender os entorpecentes. A família foi presa em flagrante ontem pela manhã no bairro Praça 14, no Beco Belém. Bom, Romário de Souza, de 18 anos, vendia drogas na casa onde morava com os pais, Manuel Xavier Mendes, de 64 anos, e Maria Lourdes, de 62. Segundo a polícia, eles ajudavam o filho a esconder os entorpecentes. Nós adentramos a casa e surpreendemos a senhora Maria de Lourdes com a quantidade significativa de maconha em suas mãos no intuito de ocultá-la ou descartá-la para não incriminar o filho, o Romário. Já na Zona Norte, o metalúrgico Alisson da Silva Almeida, de 19 anos, mais conhecido como Chuca, foi preso enquanto prestava depoimento na delegacia especializada em homicídios e sequestros. Ele é suspeito de ter matado, no dia 12, Alciclera Amoedo Farache, o gordo, também de 19 anos, além de ter ferido mais quatro pessoas. De acordo com o delegado, ele foi reconhecido por pelo menos três vítimas. O motivo seria a disputa por pontos do tráfico de drogas no bairro Santa Etelvina e o mandante é o irmão dele, Alanda Silva, conhecido como Boris, que está preso há três meses. Ele teria efetivado os disparos que vitimaram o Alciclera na medida em que os outros três que foram atingidos depuseram no inquérito, reconheceram formalmente, por meio de fotografia colorida, ele, o Alisson, de modo que não há dúvidas da participação dele. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos vai iniciar, na próxima semana, o cadastro dos estudantes no sistema de meia passagem. O estudante não precisa mais se deslocar a um dos postos do Sinetran. As novidades é que tanto o cadastro, o primeiro cadastro, como o recadastramento, ele poderá ser feito no site do estudante. E uma outra novidade é que antes a recuperação de senha para aqueles usuários que perderam a senha só poderia ser feita através do call center. E esse ano, tanto através do call center como do próprio site, ele consegue essa recuperação de senha. O cadastro e recadastro serão feitos no período de 4 a 29 de janeiro do ano que vem pelo site www.estudantes.manaus.am.gov.br. Para saber as lan houses cadastradas, basta acessar o portal do estudante. Antigamente, todo o primeiro cadastro, o primeiro usuário que ia se cadastrar, ele teria que se deslocar a um posto do Sinetran. Então ele teria que enfrentar a fila, aguardar. Hoje ele consegue fazer isso da comunidade da casa, na frente do computador. Ou se deslocar a uma lan house para quem não tem internet em casa. Quem for fazer o cadastro pela primeira vez, deve esperar três dias para poder ir a um dos postos do Sinetran e pegar o cartão. É preciso levar um documento de identificação. Quem já é cadastrado, só tem que atualizar as informações no site. Mais de 422 mil estudantes de 1.380 escolas públicas, particulares e universidades estão cadastrados no sistema de meia passagem do Sinetran. Por hoje é só. Obrigado pela sua audiência. Tenha uma ótima noite e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho